Transcrição e Legendas por TIAGO Hanks Onde você desembarainte, nosaltres solchonimus, eu industrializei editor juntas contra-forta do destino! Ah, e contudo, não posso falar das minhas desgraças, mas também não as posso calar. Grande é a minha desgraça, pois por ter falecido os mortais, já me agora esmagado por este suplício. Um dia, estava eu saindo da feira, bem na minha trânsita e eu dei a chispa, mais de fogo, roubada por mim, que se revelou entre os homens, ao mestre de todas as artes, um tesouro de inestimável valor. Senhoras e senhores, não há t-shirt que paga aquilo. Esta foi a minha culpa, e por isso chego agora esmagado, agarrado à porra da barraca. Para mim, sou a amor, quero fale, quero cá-lhe, para mim sou a amor. Ai, velha, Nossa Senhora está a gravar com nós, anda com ela. Catastro, crise violenta, no curso da qual desistente, sente a situação de amor como um impasse punitivo. Oi. Angústia de amor, é o receio de uma perda que já se identificou. Desde a origem do amor, desde o momento em que eu estava a êxtase, era preciso que alguém me dissesse, não estejas angustiada, tu já o perdeste. Ciúme, sentimento que nasce o amor e que é produzido pelo receio que a pessoa amada prefira ao outro. O sujeito apaixonado vê todos os que rodeiam casados, parecendo que cada um deles provido de um sistema afetido de ligações contratuais de que se sente excluído. Insuportável. O sentimento do conjunto de sofrimentos por amor explode neste rito. Isto não pode continuar. Festa. O sujeito vive todo o encontro com o apaixonado como uma festa. Porquê? Porque vive o sujeito apaixonado com a convicção que o objeto amado o ama, mas não o diz. Imagem. No campo do amor, as mais vidas queridas provêm mais daquilo que se vê do que aquilo que se sabe. Chorar. Propensão particular. O personagem apaixonado para chorar. Solução. O processo no qual o sujeito sempre se visita a pessoa amada no processo de amor ao que é justo. Abraço. O gesto do abraço do apaixonado parece preencher, no momento, para o sujeito, o sonho da união total com o ser amado. Louco. Cheio da apaixonado. Para apaixonar, ele é louco. Pente-se. Atarei, mas não vou apaixonar-me. Tem de tudo. O sujeito quer, obstinadamente, forte da satisfação do problema que seja implicado na relação de amor e concretização do sucesso sem falhas dessa decisão. Trenura. Qualidade do que é eterno. Disposição para os sentimentos suados. Afeitos do grande. E o gesto terno pelo objeto amado. Ele estava noivo de uma jovem. Casamento devia realizar-se no atone. Depois houve o baile. O tal baile. Elas voltaram nesse baile. A meio da noite. Ah, sim. Testida de negro. Quanto amor nesse baile. Quanto desejo. Pente-se. Ah! Isso, meus senhores, é um mutim, um terrível mutim. Pente-se. Um mutim. Pente-se. Porém, não me mando. Pente-se, Pente-se. Pente-se. Eles não estão-nos a repetir-vos. Já tenho os pares da... todas. Muito bem. Continuemos então. O Barba Negra, quais são os seus hábitos? Ele passa o dia todo num camarote. Mas quando se sai, não... Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Já algum de vocês o viu? Não, não, não. Já algum de vocês embarcou com ele? Não, 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 não. Muito bem. Ninguém o viu. Não sabe o camarote. E ninguém embarcou com ele. Boas notícias, senhores. Este não é o navio do Barba Negra. Amor. 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 Eu já vi o nome na boca do navio. Ai. Muito bem. Amigos, colegas de servidão. Amor. 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 Eu sou uma graça de pessoa. Com as populações políticas, com as populações políticas. E dele na viagem. Ai, e de trás para a frente, e de frente para trás. Primeiro estranha-se, mas depois estranha-se. Estranha-se, estranha-se. A menina vai fazer xixi aqui. O que foi? A menina pôr o amor. Ele não se machucou. E não gosto de nada de sermos de guerra. Ai, eu estou por aquela. Eu estou por aquela. Não foi. Pensei se seria o mesmo de jogar baixo. É tudo. Sabe o que queres ser uma princesa? Acredite-se. Não, não. Eu sou uma princesa. Nada se perde. Tudo. É tudo. É tudo. Pau, pra cá! Pau, pra cá! Pau! Pau! Senhor, ofereço os meus serviços. Se não encontrar préstimo a algum deles, podem ser facilmente retirados. Podia comprar a minha racha por uma libra à noite, senhor. Não me importava, mas penso que não terá essa quantia. Portanto, penso que o que quero é ter poder sobre mim, ao qual eu oprimido. Por isso, apenas faço-me deixar fazer, e se quero fazer parte disso. Desconfio bem porquê. Pergunte a si mesma o que pretende o teatro. Quero o amor ardente do público. Quero que quando girar o braço, leve seus corações comigo. Que quando lhe reres, que suspirem por não mais me voltarem a viver. Até à próxima tarde. Aí tem a resposta. Eu? Eu quero ser parte integrante da multidão. Desejo sentir a emoção, que não consigo sentir com a vida. Preciso dos outros, que o façam por mim, aqui, no teatro. Falas como homem, com sede de viver. Não. Eu sou um cínico. Um cínico dos nossos dias. A vida não faz sentido. Faço isto e importa se não fizer. Mas no teatro, todos os atos, bons ou maus, têm consequências. Deixas cair um lenço e acabas sufocado. O teatro é a minha droga. Esta minha doença está num estado tão avançado que o meu remédio... O meu remédio terá de ser da melhor qualidade. Dada. Dadas as circunstâncias, farei o que quiseres. O que eu quero? O que eu quero é que nos encontremos amanhã. Para considerar que faças de Ofélia. Ofélia? Chamaram? Não. O senhor Carlos de Almeida Viveiro, vai voltar a aparecer na Hamlet no próximo mês. E farás de Ofélia. Ofélia, seu senso. Chamaram? Não. Vão destrares a cena. Mas não nos vamos esquecer da lição da última peça do tio. Qual foi? E as mulheres devem olhar para os homens com desconfiança. Eu sou Ofélia, a mulher na folgra com as veias cortadas. A mulher, tra-la-la-la, com uma doze, tra-la-la-la, de dar contigo com os sombros, lábios, neve, tra-la-la-la. E a mulher com uma doze, com uma doze e com a cabeça no fogão a gás. Esta nozenda, ontem deixei de me matar. Estou só com os meus seios, as minhas coxas, o meu ventre, rebento os instrumentos do meu cativeiro. A cadeira, a mesa, a cama Destruo o campo da batalha que foi o meu lar Abro as portas para que o vento possa entrar o grito do mundo Destruo, despedaço, a janela Com as minhas mãos sangrentas rasgo as fotografias dos homens que amei E que de mim serviram na cama, na mesa, na cadeira, no chão Pego fogo à minha prisão Atiro as minhas roupas ao fogo Arranco do meu peito o relógio que foi o meu coração Vou para a rua vestida com o meu sangue Ei gatão, vem daí Aqui o Miguelão vai cantar uma bosta francesa Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Aquela menina que veio passar Doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balanço sabe mais que um poema É coisa mais linda que eu já vi passar Ai, por que estou tão sozinho Ai, por que tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ai, por que o céu não soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Achas-te muito bom, não é? Tem-se a mania Experimenta lá cantar agora Amiga, és menos estúpida Fãs-te? Ai, 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 ai Amém. 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 O teatro é o palco da vida. O teatro tem dois tipos de público, o que paga e nunca vai, e o que nunca paga e vai sempre. O jogo do ator foi um desafio que eu esperei. No teatro, sinto-me como um pássaro livre. Cada bater de asas transmite o sentimento, cada suspiro uma emoção. O ator é um fingidor, finge tão completamente que convence o espectador que sente aquilo que não sente. Muito obrigada, sim. Não quer sentar-se? Fui e vamo, voltei. É impossível. Os meus sentimentos não conseguem ser reprimidos. Permita-me que lhe diga o quão ardentemente há de Miriano. Estou ciente que ao declarar-me assim, estou a encontrar os desejos da minha família, dos meus amigos e do meu próprio bom senso. A diferença social entre as nossas famílias é tal que uma aliança entre nós tem que ser tida como altamente condenável. Eu próprio não posso olhar-la de outra forma. Mas não consigo evitar, desde o momento em que eu conheci, que tenho vindo a sentir uma crescente admiração e estima apaixonada. E que apesar dos meus esforços, levaram-me melhor sobre a razão. Por isso, peço-lhe, fervorosamente, que alivie o meu sofrimento e aceite-se a minha esposa. Em casos como estes, o que está estabelecido é de expressar reconhecimento. Mas não é possível. Eu nunca procurei a sua boa opinião e o senhor com certeza concedeu-me muito contra a sua vontade. Lamento ser a causa do seu sofrimento, mas espero que seja de pouca duração. E é essa a resposta que devo-te esperar. Gostaria talvez de saber por que sou rejeitada de forma tão pouco delicada. E eu poderia também perguntar, porque escolho dizer-me de forma tão insultuosa e ofensiva que me ama contra a sua vontade, o seu bom senso e até o seu caráter. E se não justificará a delicadeza, se é que fui delicada? Eu tenho todas as razões do mundo para pensar mal de si. Julgo de qualquer diferença e tentar-me assentar o homem que arruinou a felicidade da minha querida irmã. Vai negar que o fez. Não desejo negá-lo. Fiz tudo o que estava no alcance para separar o meu amigo da sua irmã. E congratulo-me por ter conseguido. Fui mais gentil para com ele do que para mim mesmo. Mas não é apenas disso que desejo a minha antipatia por si. Muito antes disso acontecer, a minha opinião sobre si ficou tomada quando ouviu os relatos do Sr. Ricker sobre a forma como lidou com ele. O que é que tem a dizer sobre este assunto? A senhora dá demasiado importância aos problemas desse senhor. Mas quem é que conhecer dos seus infortunios pode não lhe dar importância? Os seus infortunios, há sim, os infortunios dele foram realmente grandes. Sim, e causados por si, reduzi-lo ao seu natural estado de pobreza e ainda falo dos infortunios dele com os carnes e desdém. E é essa a imagem que tem de mim. De vistas dessas formas, as minhas falhas foram realmente pesadas. Mas talvez deixaste passar as suas ofensas, se o seu orgulho não tivesse sido perido pela confissão honesta dos grupos que há muito me impedindo de formar uma aliança séria consigo. Tivesse-me escondido as minhas lutas e ilusão geado, mas eu domino com qualquer espécie de falsidade. Não sei, enfim, não sei o que eu queria dizer, mas está bem. Queria que quê? Que me rejubilasse? Que me congratulasse pelas franças de relações futuras, cuja condição social é tão claramente inferior à minha? Engana, senhora Arci. A forma como se declarou apenas me poupou qualquer problema que tivesse de ter em que o Sal se tivesse sido mais educado. Não haveria forma alguma de propor a sua mão que me tentasse aceitá-la. Desde o início que os seus modos me impressionaram pela arrogância e a vaidade e desdã e egoísta pelos sentimentos dos outros. Não conhecia há um mês quando senti que seria o último homem com quem casaria. Já disse tudo, senhora. Compreendo perfeitamente os seus sentimentos. Sou de resto de envergonhado dos meus. Peço perdão por ter tomado o seu trigo. Aceite os meus desejos de saúde e felicidade. O espírito público da humanidade de ser ator é também entrar a brincar nas coisas da vida. O destino é que maralha as cartas. Mas nós somos, jogamos. O espírito público da humanidade de ser ator é também entrar a brincar nas coisas da vida. O espírito público da humanidade. O espírito público da humanidade. O ator não é uma projeção, é um modo de vida. O ator não é? 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 teatro. Não permite ensaios. Manda-lhe um abraço. Eu tenho passado um workshop por três meses, três meses de encontros muito teatrais, com eles outros, e resultou neste espetáculo, que é um espetáculo nosso. Eu queria agradecer a todos pela vossa participação, por me terem proporcionado também momentos muito felizes. Queria agradecer também à Michelle e ao Carlos Neves, que sem eles também nada disto acontece, não há magia. Uma sala de palmas. Queria agradecer ao diretor do Teatro Independente da Oeiras, o Carlos Almeida de Ribeiro, que está aqui. Por proporcionar que estes workshops aconteçam, que o teatro aconteça aqui, quer por atores profissionais, quer por atores não profissionais, o que interessa é que o teatro aconteça. Obrigada. Eu gostaria de depois de chamar também o Carlos Almeida de Ribeiro para dar uma palavrinha ao vosso gestor. Eu também achar. Eu não sei o que é que dizer, mas eu estou cheio de gases. Normalmente, a maneira que eu tenho que pensar atentamente é com gases. Há quem esteja que acaba o país, eu estou-me a peitar a me espetáculo. Há quem esteja que está a dizer no discurso. Não há de dizer nenhuma, o importante e o mais interessante é Rios, porque rio só pelo ao fundo. Portanto, quem quiser peitar, pode peitar, tá bom? Eu levo isso a sério. Bom, eu tenho algumas coisas para dizer, de facto. Em primeiro lugar, agradecer-se a vossa presença, porque sem público não há teatro. Portanto, muito obrigado por terem vindo. Em segundo lugar, agradecer à Arita Frazão, que é a responsável pelos workshops para adultos. Também por palavra de agradecimento para a Patrícia Ador Marques, que é responsável e coordenadora de todos os workshops. Portanto, responsável pelos workshops para crianças. Como sabem, está a correr um workshop para crianças. Vamos abrir, agora muito recentemente, ou muito brevemente, aliás, um workshop em abril para adultos. Novo, maio. Em maio para adultos e o novo para crianças em abril. As inscrições ainda podem ser feitas. Queria também dar uma palavra de grande apreço aos recém-formados atores. Dizer que esta casa é uma casa vossa. É uma casa de teatro. E é para mim um privilégio poder assistir a estas coisas. Coisas a acontecer aqui nesta sala, em Moeiras e em teatro. Porque teatro é isto. É vida, é alegria, é paixão, é emoção, é dança, é música, é expressão plástica, é som, é luz. É tudo isto de teatro. Uma palavra também que muita estima para duas pessoas que estão ali em cima, para o Carlos Neves e para a Michelle Sancho, que são técnicos responsáveis por esta sala, e são muito mais do que isso. Porque é impressionante como é que, com uma montagem com mais de 200 canais e não sei quantos projetores que estão a funcionar como um desenho de luz para um musical infantil, como é que, de repente, isto acontece aqui, com a luz, que ainda é possível fazer com a tela de imagem que está feita. Portanto, são educação, paixão, como vos digo, é amor. Recordo que, por exemplo, ontem, saímos daqui, à uma e meia da manhã, a embalar cenários para hoje irem para um barco para ir para os Açores. E quando veio transitar e buscar os cenários, olhou para aquilo e disse Mas que merda é esta? Eu não vou conseguir levar isto. Era impossível levar a obra de algo que nós fizemos. Portanto, o que significa que, quatro horas de trabalho árduo ontem, foram para o ganheiro. E hoje, às onze da manhã, tivemos que vir todos para cá para refazer aquilo que fizemos mal ontem. Que ato é isto? Mas, em contrapartida, lá vão os nossos cenários, por este oceano fora. Deus queira que o barco não seja da companhia do Costa da Porta, porque são lá, vão os nossos para o galheiro. E, portanto, isto vamos dizer que, no final deste mês, estaremos nos Açores com a peça de seto, sim, obrigada. Não sei se alguém aqui viu a peça que esteve aqui em cena. E, portanto, que a convite da Praia da Vitória, vamos fazer algumas sessões lá. Gostava ainda, também, dizer que teatro é isto. Dois pontos. Teatro é passado... Que idade é que tu tens? 14 anos. Passado 14 anos, virem bater à porta e dizer assim, Carlos, esta é a minha filha. Uma pessoa que está aqui na sala, da Susana, e que fez teatro comigo no século passado. E foi mesmo no século passado. Há 20 anos. Há 20 anos. E, passado 20 anos, vêm com um rebento desta natureza e depositar a filha nas nossas mãos para fazer qualquer coisa de teatro. Portanto, de facto, a filha sai à mãe. Só espero que a filha faça uma carreira em teatro como a mãe não fez. Não teve coragem. Não teve a mesma coragem que o Carlos Neves teve, que deixou um curso de arquitetura para trás para estar aqui. que o João... O João... O João... O João Pobanko, ator da companhia, deixou o seu mestrado... Não sei se chama mestrado, doutora... É, mestrado, sim. Mestrado em... O que é que tu vês a fazer? Direito. Em direito. Portanto, vai ser juiz. Mais um Andramão. Portanto, este gajo que já devia ter acabado isto há uma porrada de anos, pá, anda aqui a perder tempo, mas é isto que ele quer. Ainda me dizia no outro dia, pá, eu ando enganado, eu quero esta. Depois, e tantos outros, poderia aqui dizer tantos outros. Eu próprio deixei, ao fim de três anos de medicina, deixei o curso, e depois o curso de chamar a coleira. Enfim, não tenho feito de algum jeito, mas também estou enganado. Eu quero é mesmo isto. Tenho querido há 25 anos. O Miguel, por exemplo, o Miguel, teatro é isto. Eu irei dar uma sessão de workshop, uma sessão única, à paróquia, pela turpa, à paróquia, vejam lá, à paróquia aqui, de São Julião da Barra. Eu fui lá e conheci o Miguel, apresentaram o Miguel e disseram, é pá, veja lá, o Miguel tinha muita vontade, é um puto cheio de capacidades, de talento, etc, etc. Pronto, passado mês o Miguel estava aqui a fazer um musical infantil, e entretanto foi... posso dizer isto? Posso ou não? Chegaste à conclusão que foi redondamente enganado. Não. Não foi pá, por putos, com as tuas colas, já eu mesmo há muito tempo. É... 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 Portanto, é... O que eu te posso dizer? Já estou sempre entendido. E o que eu te foste? Não. O que eu te posso dizer? O Miguel acabou de ser escolhido à... Não posso. Não. Não posso. O que eu te posso dizer é que o Miguel não vou dizer nada. Mas vocês vão vê-lo. Arnaldo, vocês vão vê-lo na televisão, em breve, portanto não há problema. Não há problema. Portanto, de facto, o teatro é isto, é nós encontrarmos pessoas, comecemos de mim um ave, olharmos para elas, podemos ver, enfim, se têm talento ou não. Umas com este talento a gente vai burilando, vai trabalhando, outras a gente percebe logo e, olha, está aqui, vamos lá, isto. O teatro é isto e o teatro independentemente do Euras é isto. E todos estão de parabéns, de facto. O teatro é também encontrar-se esta senhora neste caso. Vocês imaginem o que é... Eu vou há antes à tesouraria da Câmara dos Pauleiros. Aquela Câmara, aquela tesouraria é... Aquela tesouraria é... Fica só entre nós. Fica só entre nós. Bom, como é que é possível ir lá ver esta pessoa adorável, respeitável? A tesouraria da Câmara Municipal de Euras. Uma pessoa que recebe dinheiro dos motilindos, dos munícipes, é que pague e faz pagar o que é possível vir-nos aqui no Andrão. Uma pessoa da tesouraria da Câmara Municipal de Euras. Não faz. Teatro é isto. Bom, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Bem, ágil. Queria também só dizer aqui, no sábado, no dia 17, vai acontecer aqui mais uma sessão de stand-up com o Serafim, que esgotou na segunda-feira. Ok? Vão haver outras mais sessões com o Serafim. Podemos anunciar em primeira mão que a próxima vai ser para o mês que vem e com uma novidade. Vamos ter aqui um cozinheiro a fazer cozinhar ao vivo com o Serafim aqui. Nós temos esgotado estas sessões. É realmente impagável e imperdível. Vamos estrear em maio o Tudo Pelos Ares. Mais uma comédia ativa, quem vos conhece, do género do H2M1. E pronto, e aqui no decorrer do ano vão surgir também novos produtos, sempre para vocês, que são a razão da nossa existência. Obrigado. E obrigado a vocês. A senhora apresenta-nos a gente. Está bem? Porque devemos saber os nomes de todos. Então, é a Paula. Lindsay Adelalus, Jumau Cobarco, уждine devoted, A Mariana Panela, a Ana Pimentel, 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 a Obrigada. O Paulo de Anglico. E o Celinho Marche. Puxa o coração. É este palhaço de 10 por 3.